Foi na Sala Bandeirantes do Palácio do Governo do Estado de São Paulo que aconteceu o lançamento da plataforma virtual chamada Vitrine do Artesão Paulista. Presencialmente poucos convidados, mas no telão muitos artesãos acompanham a Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, conduzir a reunião ao lado de Vinícius Lumertes, secretário de Turismo e Tirso Meirelles, presidente do SEBRAE São Paulo. Nós temos hoje no Estado de São Paulo mais de 98 mil artesãs e artesãos que foram muito impactados pela pandemia. Artesãos que estavam acostumados a ter seus produtos disponibilizados em feiras, em eventos, no momento de pandemia sofreram diretamente seus impactos econômicos. Por isso a plataforma vem para apoiar esses artesãos e artesãs a ter um acesso direto a seus clientes, uma plataforma que conta também com apoio de curadoria, acesso a crédito e todo o trabalho em parceria com o SEBRAE, com o Empreender Rápido. É uma união entre as duas partes, primeiro dar acesso à visibilidade a seus produtos e depois toda a plataforma de apoio a esses empreendedores para que eles possam não somente vender seus produtos, mas ter uma boa gestão de seus negócios. O artesanato é mais uma categoria que sentiu na pele os efeitos da pandemia. Nesse momento, toda ajuda é bem-vinda, principalmente do setor do turismo e, claro, do SEBRAE. Esse trabalho vem trazer a conjunção do trabalho entre o turismo, a gastronomia e o artesanato. Esse é o papel do SEBRAE, fazendo a interligação com o Estado para fazer o desenvolvimento do emprego e da renda. O artesanato é aquele que faz as suas inovações. Vamos trazer empreendimentos para eles, para que eles possam fazer o empreenda rápido, para que eles possam fazer a gestão do seu negócio, ter a visão do comportamento hoje do cliente deles. Hoje, praticamente, todos estão vendendo online. E foi desenvolvida uma plataforma e vitrine do artesanato paulista para que pudesse ajudá-los a vender mais rapidamente. E o SEBRAE está junto para que possamos ajudar a sustentar esse processo para que eles possam ter renda e manter as suas atividades, que é tão importante para a cultura brasileira. Quer conhecer a plataforma? Digite www.artesanatopaulista.com.br Digite www.artesanatopaulista.com.br